You are the sun in my sky Estúdio News Designer News Designer A casa da mídia no Maranhão No Maranhão Este é o mais uma produção com a marca Estúdio News Designer Mais uma exclusiva Estúdio News Designer News Designer News Designer A referência em áudio e designer Chegou o Estúdio News Designer Com a sequência 5% aprovada pelo reggae Essa é mais uma expansividade única Do DJ Joel Souza Eu falei? Exclusiva Estúdio News Designer Eu falei News Designer Eu falei News Designer Eu falei News Designer Eu falei News Designer Aqui o investimento não é brincadeira Lançamentos e exclusividades DJ Joel Souza Bota pra roubar nessa rua Esse é o Estúdio News Designer News Designer Sobre o comando do DJ Joel Souza E o Estúdio A vida exclusiva De verdade De verdade De verdade Do Bad Boy Joel Souza E o Estúdio jarim